O Festival de Música e Cultura de Rua de Bangu é um projeto que surgiu em 2013 de ocupação efetiva e efetiva dos espaços públicos, ruas, praças, encruzilhadas no sentido de dar voz a artistas locais, de desenvolver o sentimento de pertencimento da população enxergar o potencial da população, movimentar as economias locais onde a gente ocupa os locais que a gente ocupa e pra mim é uma grande honra estar recebendo esse diploma esse reconhecimento desse trabalho, oito anos na correria de fazer arte independente não só a mim, mas toda a produção do festival, é muito agradecida e quero que vocês vejam um pouquinho aí da ocupação nossa que a gente tanto gosta de fazer e ocupar e assim, se Deus quiser, acabando essa pandemia a gente voltar a ocupar RUNNY! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal